Feliz do Homem Pelas florestas, cantando ao cair da tarde Traz para a alma da gente a paz e a felicidade Queira bem a natureza, o verde nos traz a paz Nossos melhores amigos são os fiéis animais As aves numa gaiola deixaram nos matagás Vai chamando pelos filhos e os filhos chorando seus pais Só o animal que sabe dar carinho ou perdão O cachorro quando apanha vem lamber as nossas mãos Um passarinho que canta quando está numa prisão Ele está chamando os filhos que ficaram no sertão Entre todos há animais As flores a perfumar E tudo que vem da terra Temos o dever de amar Porque viemos da terra Da terra vamos voltar Na terra onde nascem as flores Um dia vamos voltar Tchau 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 Tchau